Mais rigor na fiscalização com o número maior de empresas nas licitações. A afirmação foi feita pelo ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, durante a apresentação do relatório apresentado pela Controladoria Geral da União. O governo vai aprimorar os editais de licitação das obras sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e da Valec, estatal do setor ferroviário. A afirmação é do ministro dos transportes, que hoje comentou o relatório da Controladoria Geral da União. A CGU apontou um prejuízo estimado de R$ 682 milhões em 17 obras. Ao todo, 66 irregularidades foram encontradas. Nós vamos alterar, nós vamos aprimorar os editais de licitação. Para quê? Para inibir, para minimizar as possibilidades de conluio. O ministro dos transportes também comentou as falhas encontradas pela CGU nas obras. Falhas na gestão e na fiscalização das obras. Um outro aspecto, conflito de interesses entre servidores do DENIT e empresas contratadas. Paulo Sérgio Passos ainda admitiu que projetos podem ser revisados ou extintos. Em relação às obras não iniciadas, esses projetos serão inevitavelmente revistos para que sejam acatadas as recomendações da CGU naquilo que seja incontroverso e para que se discuta algum aspecto levantado pela CGU que não seja, embora procedente, não seja precisamente aquilo que a CGU mencionou.